Apenas essa ideia, Mãe. E aí, onde foi, nurse? Eu estava olhando para você. Como foi, cara? Você foi embora por uma boa razão, espero. Quando a Neuro dos Agros morreu por sair do Tartar, as moiras prenderam ele no submundo. Assim como todos os restos que estão aqui em baixo. Ninguém consegue sair. Bem, primeiro de tudo, bom trabalho. Eu sabia que você tinha isso em você. Segundo, você sabe o que você tem que fazer. Vá encontrar ela, por tantas chances que o que vai ter. Não é só ela que você achou, são as respostas a aquelas questões que você tem. Sim, eu vou. Então, fique em seu caminho, Agrius. Eu tenho uma audiência com o Lord Hades em um momento. Uma enquira em minhas absências recentes. O que você está preocupado com isso? Você nunca lhe deu uma razão de não te confiar. Agora você desceu o cacete nas moiras, então o que a gente impede? Ela não batia em nenhuma moira, ela bateu nas fúrias. É, ela podia ficar em Elise, ela podia ficar lá onde está o Hades e descer porrada nele também. Oi, cachorro bonitinho, faz carinho, carinho. Tão bonitinho. Eu te disse, garoto. Eu te disse. Não há escapa de aqui. Eu aprendi isso da forma difícil, então. Você poderia me dizer coisas mais importantes. A mãe saiu porque ela nunca sabia que eu estava vivo. Obrigado a você. Ela tem muitas perguntas dela mesma, como você pode imaginar. Eu vou voltar para ela. Você vai cooperar? Ah, vai. Ha, ha, ha. Nonsense. Escute-me. Se você tiver alguma sensação de permanecer na sua cabeça, eu te cujo não discutir isso aqui e agora. Deixe-me ir. Deixe-me encontrar-la. Ela demanda-la. Não. Eu não ouvirá-la demanda de você. Tá bom, vai se fuder. Ahn... Erfiel. Olá, Zagreus. Estava perguntando se você já ouviu de algum... Ahn... Os músicos de corte que perderam a vontade de cantar? O seu pai me pediu para explicar-me e, honestamente, foi bastante difícil. Se for alguma consolação, amigo. Eu tenho certeza de que todos os músicos de corte que servem na sala de trono do Deus dos mortos têm sido através de tudo o que você está passando. Hum... O cara deve ter ido embora já. E depois disso, Dusa, você vai limpar os rafters de novo e prumir os jardins de verdade. Bem, então, será hora de desistir as ruas e desistir a área de lounging uma segunda vez. Sim, de novo. Sim, de novo. Eu acho que vou. Então vamos lá, né velho. A lança que está pedindo aqui agora. Mas vou arco, arco. Acho que eu preciso de minha arma. Arma mais bosta desse jogo. Vou mais uma, vou mais uma. De arco, que é a pior arma que tem aqui. Imagina que deve ter umas runs no YouTube dos caras ativando todos esses desafios ali. E não tomando um hit, né velho. Ahn, ataque especial mais forte e feliz de frio. Tá, vou pegar esse aqui, que é o ataque especial. É a única coisa decente desse arco mesmo. Essa arma é um cocô. Essa arma é um cocô. Sim. Vou pegar aqui agora. Eu só queria que tivesse um ataque que não precisaria ficar segurando Do ataque normal Por isso que estraga o arco pra mim Como é que eu dei 5 cargas de negócio Estou rico Estou forte Olá Caos. Vamos conversar com o Caos. O Caos é a melhor entidade desse jogo. E a mais gata. É o Caos. Aquela coisa linda ali. O Caos é o Caos. 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 Se você pegar os ataques bem colados do ataque especial dá muito dano. Se eu tiro o saldo cristal que atira laser nos inimigos por 5 segundos. Seu ataque mais forte inflige frio. É melhor pegar outro bônus no ataque. Eu já estou com frio no ataque especial. Vou pegar esse do tiro aqui para testar. Vê se presta. É... sei lá. É... Mas aí tem que ir. A Artemis tem que estar afim de me ajudar. Depende de mim. Quase sempre eu pego as coisas dela. É... 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 Eu posso usar isso. O chamado do Poseidon não é bom Não é bom Vou pegar o arranque da maré E vou pegar a bênção da vida extra É muito ruim o do Poseidon Você não tem nada Minha batalha do caos se transformou. Eu acho que ele não dá a fraqueza que ele deveria dar. O bom é que esse dash do Poseidon comba bem com o meu arco, porque ele impulsa o cara pra longe, né? E o arco... a ideia é ficar longe. Se não tá errada. Opa! Vamos na Frodite que tenta pegar a fraqueza. Tudo bem, Fragi, vá para o trabalho. Estou caído. Virei um sajadinho. Estou soltando laser sem parar. Vamos lá, vamos lá. O Tommy Laser. Eu confio que eles te convidem, pelo menos. Eu não posso ajudar, querido, por que o Lord Hades teria mantido a sua existência escutada de nós todo o tempo. Talvez ele sabia que, uma vez que você nos conhece, você iria parar de nada para nos encontrar. Ajuda de Aphrodite, é esse que eu queria. Esse aqui foi top. Esse aqui é para ganhar joia, então não vou me arriscar não. Vamos lá tentar comprar o Tabens aqui no Caronte. Dionísio pode me dar intoxicação no ataque, né? Vamos ver se eu pego esse aí. Vou pagar por isso. Ah, esse ataque é frigida e intoxicação. Pós-festa, não. Pode ser, pode ser. Tenho um sentimento que é a Disifonia esta vez. É ela mesmo. É a pior. Deixe-me pensar. Murder? Murdera, talvez. Mas uma dessas duas... Murdera, Murdera! Poucas palavras, pouca ideia. Receba meus lasers infinitos. Agora de novo. Nания vocês? Eu saiba que vai poder... Agora pegando os�irs. Fogo cruzado Nossa, tomei todos os negócios Vem cá Vem cá brigar comigo aqui O que? Ah tá, achei que ela não tinha morrido Mano, tira muito dano Tava subestimando esse laser aqui Ah cara, 3 laser focado Arrebenta, parceiro Arrebentou ela Ainda mais esse corredorzinho aqui Oh, eu não vi você vir aqui Vida 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 Apermoramento Por favor, um aprimoramento decente aqui Por favor A você de novo A você de novo Zé Pedrinha Obrigado controle por virar sozinho Pra trás Vida 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 Segura o ataque especial para até 240% de dano base, o alcance mínimo é reduzido, seu ataque dispara 3x em leque Será que ele para de fazer o... tem que castar isso? Aí é foda Que merda Achei que seria só 3x sem ter que segurar Lixo Super lixo Vou na chave que eu preciso da chave A gente não tinha matado nem as furias O arpode, tão merda que ele é Para onde você for o laser te pega amigão Vamos lá 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 A gente infligiu frio esse laser É da The Matterman Nossa, olha esse dano Você tá doido Cadê os barcos? Vamos no Dionísio E vamos embora Vamos lá Apenas um tiro se divide em três, mas só dá dano de um, se você pegar todos no mesmo cara. Apenas um tiro se divide em um, se você pegar todos no mesmo. Apenas um tiro se divide em um, se você pegar todos no mesmo. Me presenteou, Dionísio? Eu tenho negócio de presentear Alguém lembra aqui? Eu não lembro, obviamente Ah, na dúvida, vamos lá É, acho que não Epa, quando o Dionísio fala que tem uma coisa que dá pra você Vocês ficam meio na defensiva Porque Dionísio e Afrodite É lado a lado ali, velho Só que Dionísio é um cara mais Assim, Afrodite é amorzinho e Dionísio é o cara Da loucura, velho Slanet na veia Ó O que você tem aí? Ué, falou que tinha uma coisa pra combinar com ela, não tem nada de combinado aqui Se sua vida estiver baixa após o encontro, o resultado tem um novo linear 40% de vida Se for menos dano e quando estiver com 40% ou menos É o jeito, né? Visão otimista É a única que presta aí É a única que presta aí Isso eu sei Pegar Demeter eu tentarei Pokémon juntos teremos que O submundo defender O submundo defender Vai ser grande a emoção Submundo Você podia parar de voar pra trás sozinho, né bicho? Você podia parar de voar pra trás sozinho, né bicho? É uma filha da mãe É uma filha da mãe Receba o laser triplo combinado Você pode jogar de novo Então, eu já toquei Asulas para seus攻撃 É uma filha da mãe É uma filha da mãe É uma filha da mãe Tá lá, Poseidon, Demeter e Aphrodite, agora vou nessa aqui, duas bênçãos, top Vamos na Demeter primeiro, tem que se fazer de difícil pra Aphrodite né velho Dura mais tempo e infla de frio, agora sim, sempre que usar tiro causa dano ao inimigo da sua volta e infla de frio, dano em área é melhor que só causar frio, porque os dois vão causar frio Então vou pegar essa aqui Olha os ciúmes, olha os ciúmes Olha os ciúmes Você entende? Não, Aphrodite, desculpe Ela tá jogando corações em mim, ela quer me matar com amor Não é que é isso mesmo? Me atordou o negócio Então a gente joga laser e fica correndo coração Moração Pare com isso, Aphrodite... aí aí não pode né Espauma o negócio da minha cara De novo Por isso, estou com a sua ajuda e você também está querendo E aí É através de tempos de dificuldade que o amor que compartilhamos está testado e reforçado Mas você só se assiste quando testem-lo assim Agora elas valem mais Vamos pegar a reação de danos Tinha negócio de comprar item aqui em baixo Restaura a vida Hummm...vamo no Hermes Pelos meus cálculos, Artemis e Ares tem maior chance de ajudar o Teseu Vixe, lá vem os cálculos Lá vem os cálculos Bem, olhe você, Kuss Procurando para a vitória até o sucesso da vitória Qual o seu desempenho está lá? Bem, então, vamos manter o ritmo Por favor, vamos manter o ritmo Arrancar mais vezes, ataque mais rápido Carregar automaticamente Vamo lá Vamos lá, a Hidra está na hora de brincar Quase ouvi você soube Qual será a Hidra da vez? Vá me atingirar e eu terá um pouco Isto é... Certo 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 Cuidado A gente volta um pra lá, umas 3 pra lá, vai mais rápido. A gente jogou os caras no fogo então... A gente jogou os caras no fogo. A gente jogou os caras no fogo. Vem pra cá minha filha, briga aqui. Fogo cruzado Tadinha Quero ver o TZ bloquear esse laser Quero ver o TZ bloquear esse laser Sim, eu ainda estou aqui, pai Como descobriu? Aumentar a vida máxima Vamos lá O TZ é ridículo O TZ é pior que o Hades Imagina se o TZ estivesse na fase 2 Sem Minotauro, só ele mais buffado Não precisa nem de boss final Elisio Vamos aprimoramento Vamos ver se achou mais uma coisa boa Para o arco Você não pode parar Vamos lá Vamos lá Cara de escudo O cara de escudo foi derretido sem eu ver É impressão minha Ah, ele está aqui escondido O cara de escudo é bem simples A gente bota o laser e faz ele virar para cá O cara de escudo é bem simples O cara do escudo é o teste para o TZ Tem que soltar um de cada lado Ele bloqueia tudo O que eu te disse? Ah, seu ataque causa 300% de dano em área Mas prepara o tiro mais lentamente Merda Seu ataque especial perfuro inimigo Escava 150% de dano contra a armadura Aí sim Fez uma lendária que esse laser atirasse em todas as direções Né Aí ia ser forte Essa aqui eu não preciso Então eu não vou me arriscar à toa Vamos Nesse daqui Mestre de perfurar aqui também é muito boa Mestre de perfurar aqui também é muito boa Mestre de perfurar aqui também é muito boa O link estava na frente da flecha, como é que a flecha me deu dano no jogo? O link estava na frente da flecha, mas eu estou no melee, como descobriu Mais escuridão, mais escuridão, é algo que eu posso usar O link está regenerando O link está regenerando O link está regenerando Estou se matando pelas armadilhas deles Eu preciso de mais 5 para abrir as últimas melhorias do espelho Os caras estão todos aglomerados, tadinho Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Eu digo a ultima porque é a ultima que eu tenho acesso agora, lá visando, olhando Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Melhorar a chamada de afrodite, não aumenta o dano, só aumenta a duração do encanto, então não precisa gastar nisso Aumentar a redução de dano nos inimigos próximos, pode ser Desenvolvido Vamos em melhoria de novo Boa, aqui em lojinha, para encher minha vida aqui Estou quase perdendo o desafio de morte aqui nesses bichos Porque eles são chatos Nossa, como são chatos É chato que você tem que matar eles duas vezes para essas bolinhas que eles viram e depois renasce se você não matar, isso é muito chato É Aumentar o dano da intoxicação, aumenta o dano do ataque especial, é melhor Aumentar o dano do laser, aumenta o dano do laser Aumentar o dano do laser É válido, hein O laser é pesado Pega esse daqui E vamos de Afrodite Não estou toda hora tomando essa flecha Nem estou na ponta dela Dá um ódio isso Só porque eu falei na hora que a gente fez Eu queria ter essa skill do A gente vai penúltima Eu queria ter essa skill do Hades De fazer o laser de fogo Toma ai Tem meu laser de gelo E-tudo Está fulatinho Aí o Kalen apareceu Acho que ele falou Mano, estou facilitando muito pra ele Deixa quieto Doce Nectar. Todas as bombas de poder que você encontrar são mais potentes. Quanto os inimigos são derrotados, às vezes causam dano aos inimigos próximos, em frente de fraqueza, quaisquer recompensas de vida as câmeras valem mais... Vai que basicamente vai dar dois inimigos de uma vez só, né? Mas eu tô com a vida bem baixa, acho que eu vou com esse aqui. Porque a gente tá chegando no Teseu, né? Se eu tiver pouca vida... Fudeu. Então vai esse aqui. Veja aí, dá pra aproveitar isso agora. O outro lado da combinação. É que nem aumentou o quanto eu ganho de vida. ... ... ... ... ... ... Eu tentando de ataque rápido neles porque eles são rápidos Um dos tiros Um dos tiros Um dos tiros Chato Põe a visão otimista melhorada Jojo Henrique, obrigado pelo follow Já é bem-vindo Preciso de vida extra, urgentemente O nome desse episódio do youtube tem que ser My Fire My Laser Boom É tipo isso Ai caralho Nossa, eu perdi meu negócio de vida extra aqui Só arqueiro no bagulho Não, o fim Caralho, eu to atento nos arqueiros atirando em mim Mas não tem que ficar atento nos bichos que ta renascendo Põe 3 flecha amigão Ai não da né 3 flecha vai tomar no pulo Ai, nossa, o Neisser tomei a boca Caralho Falei que eu ia perder aqui Muito chato esse lugar de arco Meu Deus do céu Nunca mais Me dá escudo ai bicho Não, o bicho nem me dá escudo Ai, 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 ai... O maldito ali, rearmo, não é... Vida extra... Caron, eu vou no Caron, eu tenho que ter R$324 para gastar, vendo? Ah, desenredou os seguidores? Nem deu, né, mano? Quando não é um jogo que eu estou jogando há muito tempo repetido, normalmente tende a dar bom. Floreio Tempestoso. Seu ataque especial causa mais dano e empurra inimigos. Olha aí. Não vai substituir o negócio de dar dano e causar frio, né? Aí não. Seus bens com efeitos de afastamento também causam ruptura em inimigos. Esse medidor de vindo carrega mais rápido quando você sofre dano. Eu tenho um já a te carregar. Acho que é algo com isso aqui, velho. Não vai substituir o do Hermes mesmo? Não vai substituir o do Hermes mesmo? Ahn... Ahn... Bufa aqui o Florea Congelante. E vamos lá, né, velho. Perdi uma vida ali besteira... Mas vamos lá, Teseu. Nós temos dois. Vê aqui, Asterias, o deus-mejo é deus-mejo é deus-mejo 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 deus-mejo. Dus-mejo deus-mejo. Você tem que ser mais específico. Eu tenho os deus-mejo deus-mejo. Até que eu acho que vocês também. Por que eles não podem fazer suas mentes? Eles têm feito suas mentes. Eles estão reunidos contra a escuridão, como eu também. Com a exceção de Hysterias aqui, quem serve a luz? Vamos servir agora, meu amigo, para a batalha! Muitos, amarras! Por favor, os carregadores vêm no chão! Eu vou te manter, não foi bem-vindo! Ele vai te levar! Eu vou te manter, monstro! Vai te guardar! Vem te manter! Vem te manter! Vem te manter! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ui, ui, ui. Nossa, mas o motor acertou um bonito agora em mim. Caralho, torã acertou um ali que eu nem vi vindo. Nossa, mas o motor acertou um bom divertido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Opa. Caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como é que o cara me acertou? Filha da mãe Denovo Eei, cade Beleza? Quem ousa ameaçar o meu deus? O cristal do seu tiro atira o laser na sua direção por 4 segundos Pressione B para um ataque poderoso à distância, segure ele para continuar usando Atira o laser na sua direção Acho que é isso que a gente queria Vamos ver Aí sim, aí eu vejo a gente trabalhando com isso Aí sim Vamos ver A sua vida extra está Está em um lugar ruim Vamos no aprimoramento É... eu não vi esse negócio para comprar ali atrás Como que esse cara me acertou de novo velho? Não é possível Agora o nosso fai está igual ao do Wads vai Do Wads era exatamente isso Só que saia dele para fora Nossa, a gente solta a parada e depois Vem pra gente o laser Vamos ver Já foi já A gente se abriu Já foi já A gente se abriu A gente se abriu A gente se abriu Hum, põe esse daqui Tô com 150 de vida Eu vou gastar numa vida extra aqui E acho que eu vou partir lá já, velho Poderia arriscar Deixa eu ver, se eu pegar 100 ali de moeda Não dá pra comprar a benção de possuído, não quer 150 Poderia pegar mais uma vida extra aqui Arriscando perder um pouco de vida Mas eu acho melhor a gente Ruxar no carinha lá mesmo, velho Vamos lá, né, velho Tristeza, meu Vamos lá, só tem um negócio Desafio da morte, velho Vai ser quase impossível com essa arma Desculpa, eu tava jantando no meio da run Quer dizer, na outra que eu tava Vamos lá, então Eu não tinha ideia de que você tinha todas essas cavernas a pagar Deve ter toda uma câmara de guarda Né, quer dizer, toda vez joga uma no chão A alegria de mim pode temporariamente embolden você Mas não tem nada útil no final Agora 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 Eu posso estar de volta O que é isso? Põe-me com esse pai O que é isso? laser for the wing hi just leave it to me dearest you think i'm going to have such a time as this and and 3 3 4 4 5 5 5 5 5 Ah, velho... Ah, velho... Morre, velho, caramba... Saco, velho... Esqueci que chegou mais com isso... Mano, não... Nem foda-me, nem venha com graça... 13 de vida, 13 de vida é um sonho... O sonho acabou... O que você sabe? Oxi... Eu morri de infarto, é isso... Eu morri de infarto... Eu morri de infarto... Não tinha nada colidindo em mim ali... Ah, beleza... Ah, tranquilo... Tomei dano do vento ali, né... Eu desviei do negócio... Tomei dano do vento... Mas beleza... Ah, esse arco é muito ruim, velho... Cê é louco... Muito ruim... As armas fechadas por suas cenas... É, os caras ficam jogando praga... Aí é foda, velho... A praga foi tanto que eu tomei hit... Um negócio que nem tava na minha frente, velho... Simplesmente, pô... Morreu... É, mas ele nem toca música... Por que adianta se ele nem toca música? Por que adianta se ele nem toca música? Ah, zico, zico... Zico já era... Um músico... Por que? É porque eu tenho perdido a minha música, meu amigo... Não é mais difícil explicar do que isso... Você não teve tantos momentos em sua vida... Onde você tinha perdido a vontade de procurar suas paixões? Eu... Eu acho que eu tenho, sim... Mas, recentemente, eu encontrei o meu carro de novo... E é por isso que eu tenho que sair daqui... Espera aí... E eu estou realmente feliz por você, amigo... Alas... Ok? Um... 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 Calma... Não, um... 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 헤orço Noah. Não vou esquecer que vocês me jogam aqui... Porque eu os meus caras precisam aportar. O que mais potencial eu tenho? 2 efeitos de maldição, 20% por nível Aumento só a chance de uma base ser rara, 1% por nível Nossa, 1% por nível é foda Acho que vou pegar essa aqui Fazer mais uma última de Hades por hoje Com a lança Porque esse arco não conta, né? Arco é horrível Esse arco é um lixo Ei, ei Estou pronto Porque esse cara arcoa o arco aí também Aí não conta, né? Você não quer falar daquele encurso de Mount Olympus Nesta casa, você me ouve? Nem vai invocar os nomes de seus inimigos Mas mais um chamado da morte ali Acho que a gente tinha matado o Hades Eu cheguei lá com um É foda Foi quase ainda Se eu não me engano Eu acho que você trouxe uma bota de Ambrosia Mas eu não tinha ideia que você poderia pegar essa coisa Daqui Faça-me um sólido Encontre-se com qualquer coisa que você encontra Ou melhor ainda, dê-la Não tem jeito Eu ia pensar que uma caixa vai ter perdido Ahn... Orbe explosivo grande de história Só uma neblina festiva Atornando os inimigos na área A cada 0,25 segundos Várias vezes pelo de onde você saiu E essa aqui Arranca embriagada Eu acho que você está bem Vem pro lado Fiquei Bem-vindo 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 Vou pegar. Como que você pegou se eu estou atrás de você? Vamos lá, atrás de benção, benção, preciso de benção Abençoe-me deuses do Olimpo Opa Causa mais dano Não, pega isso aqui Lança destroçadora Não veio o top de caçar sete vezes a lança, mas tudo bem Nossa, esse bicho é chato Pelo menos o dano do veneno vai acelerar o processo aqui Aí, rapidinho, speedrun Ei, você não está solta Beleza, vamos dar crítico aí, meu filho Ahn, sotaque especial é mais forte com 20% de chance de causar crítico, top Ahn, mas tem ajuda da Artemis também, né velho Caramba, eu vou pegar o floreiro mortal, eu acho Ai, ai Não, pega ajuda da Artemis, vai A ajuda da Artemis é maravilhosa, não tem como dizer não Vou só responder um zap aqui, dois segundos, gente Rapidinho A contogra mexendo sozinha Boa noite Pronto A contogra ele está possuído, mano É guerreirinha, esse aqui tem anos já, velho Ao invés de comprar o controle, eu fui comprar o webcam e o microfone, né velho O microfone ainda nem deu bom Devia ter comprado o microfone Oh, controle E olha quem finalmente deu as caras aqui, ó Putz Mas eu poderia pegar duas bênçãos, hein Mas a bênção do caso é muito boa, vamos lá, velho Trantado sair do púlster para ir para o controle, é bem isso? Ahn, esse ataque rápido causa mais dano depois Esse aqui não, depois ganha vida É, não que eu use muito ataque rápido, mas Pode ser Meio mé Sim Sim Como é bom ter um ataque rápido, né velho Meu amigo Ah, não estou precisando tanto de vida assim não Vamos aqui, vida extra Ah, que beijo chato Cristal, só tenho cristal, então partiu Mas acho que a bênção do Dioniso, ela é feita para esse negócio de arranque, cara É muito melhor, velho Porque essa intoxicação ele dá muito dano, quanto mais ele acumula, né O melhor jeito de acumular é quando você está dando dash loucamente em volta do cara para desviar de ataque Muito bom, velho A curta do caos que foi levantado Tá Hum, pegar aprimoramento, né, dá para pegar o Ares A hora da desviar de ataque, né, dá para pegar o Ares A hora da desviar de ataque, talvez Não, não, não A hora da desviar de ataque A hora da desviar de ataque, talvez Não, não Ela não deveria. E a única responsável por tudo isso é você. E eu pensei que mesmo você teria entendido isso até agora. Para a merda com você. Vamos lá. Ah, nem deve ser para fazer isso não. Deve ser para fazer candido, tá ligado? Para vender. Como normalmente pede para fazer isso. Ah meu, dez e meia da noite. Tchau. Do 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 do. Hmm. Ok Neven. A experiência é agradável né, como sempre Começamos com Hermes aqui O que vem é o negócio de dar investida e ficar rapidinho ou dar investida duas vezes O negócio é que ele chama os caras de idiota e vai pular em duas bombas Mano, o run quase sem benção Tá foda né, os deuses não estão afim hoje não Ok A mensagem do Olympus para o seu boss Ele diz que é certo de aparecer nesta montaña não ter que escapar do mundo Eu vou se juntar em breve Onde está agora? Onde está agora? Porque que vem Aí 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 Ah, os medus aqui petrificam, chata pra caralho Atena faz tempo que não me ajuda, saudades da Atena Saudades porque a gente não viveu ainda Vamo lá, Artemis Depois que eu só utilizo o tiro, acerto um ataque ou ataque especial e disparo uma flecha perseguidora 14, dando foda Tá, vou pegar essa equipa da crítica no ataque especial Isso aqui é pra ganhar o que? Moeda? Não, eu vou aqui na Demeter Minha Sky não, velho Ai Pra ficar perfeito agora só faltou o aprimoramento lá de fazer o ataque especial quicar sete vezes, ou três pelo menos Aí ia estar perfeito Opa, ó louco Aí sim, não quero nem saber o que é Cor no copo é congelado Ela me deu alguma coisa com um buraco ali, velho Ela tá na minha, hein? Ela tá na minha Olha, ó, ó, o laser de novo Se você quiser o seu tiro, causa dano no inimigo à sua volta, eu vou pegar o laser de novo, velho Aí a gente vê Demeter de novo Pra fazer esse laser causar frio agora, né? Se aparecer Tem hora de fazer esse laser, né? Se aparecer Tem hora de fazer o laser, né? Se aparecer Tem hora de fazer um outro voyager, pra ver o barco da morte O lance da morte Agora? Então é uma combinada No nome de Hades. Um ponto de exclamação para restaurar meus usos de morte lá. Acho que tenho um descanso. Quem é ele? Você sabe que eu nunca encontrei uma Nymph antes. Quem está mais perto dos deuses do que os mortais, certo? Sim, deuses que podem morrer. Como é que foi? Foi apenas uma espécie de espécie no meu caso. Você pode imaginar algo mais engraçado? Você só está preocupando o seu negócio. E aí você está morto, e você está no caminho aqui. Eu sei o sentimento melhor do que você pode esperar. Bem, eu vou acabar aqui mais ou menos. Talvez também, enquanto ainda estou olhando bem. Mas eu acho que você tem que colocar o seu idade quando você registrar. Eu acho que todos os mortos de idade vão fazer isso. Eu acho que eu sabia. É muito bom. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Então deixa eu ver o que está se relacionando ainda. Vou chegar-te ali. Chavinha, aprimoramento ou caronte? Chegou no canal, escrevi para ver se eu acho vida. Eu já peguei 4 aprimoramentos na outra, então não vai fazer falta não. Agora é Zeus no poceidon que vai ajudar a Teseu? Vamos ver, hein? Vida... Esse aqui. Olá Hidriga, voltei. Vamos aí... Vamos lá... Ok... Vamos lá... Eu vou vir aqui chato. Eu vou vir aqui chato, eu vou vir aqui chato, eu vou vir aqui chato. E agora rumo ao chatonil do Master, né velho, o famoso, aquele que todo mundo adora A índiga mais fácil é aquela que só costa os bichinhos, velho Quando você pega essa aí na cabeça principal ali é a mais fácil Elysio Vamos lá Hermes O que é que é que eles vão sair? O que é que é que eles vão sair? O que é que é que eles vão sair? A índiga mais fácil Eu construo um negócio para ter moeda, mas eu tenho que lutar para pegar a moeda é foda, né velho Você não pegou esse cara Ah, nós estamos. Minha. Mas eu gastei para fazer o baú Tinha que dar 100 É como se fosse grátis Diga-me força Aumentar o dano do laser, ajuda de artemis Aumentar o ataque especial de novo Aprimoramento, por favor Por favor, aquele Aquele que eu gosto Aplausos Ok Nossa Aplausos Aplausos Eu não quero perder outro negócio de vida aqui No Elisio, à toa Ajuda, Artemis Seu ataque golpei 3x em Lack Ataque especial, causa 40% de dano 40% de crítico ao chamar lança de volta Lança aqui na área Zeus Ou Dionísio Eu já estou com uma benção dele Vai ser minotado com certeza Os dois estavam marcando o boss Não dá pra fugir, não? Tava fugindo do minotauro todas as vezes Mas agora que apareceu caveira nos dois, não tinha como saber qual era o minotauro, né? Você é seu próprio homem E, Bull O rei Theseus me salvou em vida E me salvou em morte Eu fui expulso em Erebus Um monstro Ele me encontrou quando morreu E usou sua influência para me trazer aqui com ele Isso é bom de ele e tudo Mas parece que você está mesmo para mim Veja que ele te matou no primeiro lugar Tch Não, não Eu não Eu vou lutar por ele e com ele Para a eternidade Eu não entendi Eu não entendi Eu tenho um bom dia Você pegou esse ataque aí Eu não entendi Eu não entendi O que é isso? O que é isso? Vamos nós, gastar o desafio de morte, porque eu nem queria estar enfrentando o Minotauro. Oxi! Ah beleza. Não! 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 Eu tento te evitar sempre, não transformei em hábito nenhum não, bicho! Eu acho que eu ganho essa round. Olá, Dionysos. Em nome de Hades! Inimigo e os sub-efeitos de intoxicação são mais propensos a receber dano crítico. Olha aí! Olha aí! Que beleza essa aqui! É saca de matar! Vamos lá! Nossa! Por favor! Por favor! Aquele de restaurar o negócio da morte, velho! Então, Stranger. Como é que vai para a desobediência de tarde? Ou seja, eu também tinha isso dentro de mim. Você está ajudando todo mundo já, né? Isso aí não vale. Bem, você sabe o que está acontecendo. O que eu consegui fazer isso tão longe significa que estou chegando em algum lugar. Não, obrigado a todos os seus irmãos e Alicium. Você está certinho. Não tem uso de tentar pensar com meus irmãos aqui. Muitos dos Shades que você encontrou, por que? Eu assisti eles derrubarem suas vidas quando eles eram homens. Mas, ainda, eles procuram provar para um outro e para eles que eles são grandes guerreiros. Ahn, tá. Esse daqui, ó. Recarrega. Beleza, tá aparecendo bolas nos dois de novo. Aí, foda. Mas já passei de um Minotauri, então não tem como ser um Minotauri de novo. Oh, oh. Estranho aqui. Ahn, tá aparecendo. Ahn, tá aparecendo. Ahn. 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 O que aconteceu na minha vida? Eu não vou morrer aqui! Ele está voltando a vida. Ares nem estava na lista. De novo perdividando essa bosta! Que ódio desses bichos! Esse lugar é uma completa bosta! Os caras falam que aqui é o salão dos heróis. Só tem desgraçado aqui. Tchau, tchau. Força do ódio Força do ódio Vamos lá Ataque aumentado Ataque aumenta o dano do ataque Aqui eu vou de vida extra que eu estou quase sem nada Mas já é os caras Estou perdido, tão perdido como fiquei assim Atenção 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 O que você pode entrar? Eu não vou te dar uma obrigação. Eu vou te dar uma desligida. Eu vou te dar uma desligida. Eu não vou te dar uma desligida. O Dústio me faz sua força! Deus, eu não sei o nome, mas é o Zeus. Não sei se eu não me engano. Apenas o seu nome? Um golpe de instalação misteriosa! Um golpe de instalação! Um golpe de instalação! Ahahahah! Que alegria de viver! Ahahahah! Já era, mas... Já foi o limite de runs de hoje! Está amaldiçoado agora! Apenas o seu sentimento! Ahahahah! Apenas o seu sentimento! Eu estou com 12 de vida! O fogo dele nem apareceu no chão! Eu tomei dano! É ridículo esses bichos aqui! Vai tomar no cu! Isso é a pior bola do jogo! O fogo dele nem... Tocou o chão e eu tomei dano! Ah... Chega disso aqui por hoje! Só falar com os NPC aqui e tchau! Tudo isso porque eu tive que lutar com o Minotaur daquela lei lá! Você me pediu esse autógrafo aí, mas... Não consegui pedir não, meu filho! Eu encontrei outra arma esperando por mim no Coyard Achilles! Exegryph! Nunca acreditava que era verdade! É o Tuinos, lad! Eu gostaria que não fosse! Foi uma coisa disponível para os meus inimigos durante as minhas lutas! Eu provavelmente iria terá mais uma vez mais! Mas eu acredito que você tenha o treinamento de usar bem! Pode servir para você como servir o Fyregolder Hestia! Ela não precisava de um tempo! Eu vou usar ela para o melhor de minha habilidade, senhor! O que agora, Nyx? Você percebeu o perro que você colocou ela? Você acreditava que ela cuidasse, mas agora você tentou expor ela... Para eles! Hades! Quando eu até mesmo não sei o que eu quero fazer? Eu não vou trazer nada para a Queen e nem seu filho! Hmm... Para a Queen? O que você está falando? A criança! Exegryph! Você deseja desistir a presença da sua mãe de sua origem para os Olympians? Não! Claro que não! Ela parece contenta de estar em sua própria! Você faz a sua palavra! Como você pode confiar que ele não se arruinasse tudo? É exatamente como eu confiantei ele para nos chegar a este ponto. Hmm... O que é nosso músico? Desculpe, tem alguma coisa que eu posso fazer para você, Prince Zagreus? Não é nada. Eu só pensei que eu ia dizer que foi bem-vindo lá. Não há retornos ao jeito que as coisas haviam sido, Zag. Agora, posso te oferecer algumas palavras? Muitas conseqüências? Fique em cima e se prepara para morrer lá na próxima vez que nos encontremos. Hmm... Ficou uma mágoa, hein? Proteção Olímpica... Faz o que mesmo? Aumentar a chance é meio serrara, né? Tchau! Tchau!